Música Fala jacarizada, tudo beleza? Sou o Cleber Teixeira e mais um vídeo do Jacaré de Tanga pra vocês. E para os desavisados, o Lintz vai voltar. Ah, guarda só um minutinho aí, ele tá numa outra batalha, ele está em campanha. Bom, mas vamos lá, vamos falar pra vocês agora de um novo vídeo do Jacaré. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no que o nosso patrocinador tem pra trazer pra gente hoje. Ei, você aí, você mesmo. O que você acha de ganhar comissões de 100 a 500 reais por dia, usando todo o poder da internet a seu favor? Milhares de pessoas comuns já fazem isso de forma quase automática, com um robô que se configura uma vez e depois faz vendas para você todos os dias, mesmo que você não tenha experiência. Eu sei que parece bom demais, mas é algo real e 100% legal. Clique no link na descrição do vídeo, veja os depoimentos reais e comece a lucrar hoje mesmo. Pois é, pessoal. E vocês terão acesso a todo este conteúdo por menos de 1 real por dia. Se você gostou, clique aqui no link abaixo na descrição e dá uma olhadinha. Vai lá! Quando a gente fala, né, eu imagino que a Anvisa tenha agido tecnicamente. Se a gente olhar um pouco para a cronologia dos fatos, né, o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também supervisiona, ajuda a fiscalizar os testes com a vacina, recebeu as mesmas informações do Instituto Butantan, não satisfeito, pediu novas informações sobre o caso, o que seria esse tal evento adverso grave, e aí foi notificado que se tratava de um suicídio, recebeu lá ali o laudo do Instituto IML, e pôde ver que provavelmente aquele, muito provavelmente, o evento não tinha nada a ver com a vacina, não seria um efeito adverso causado pela vacina. E aí sim, tomou as providências e não recomendou a suspensão dos testes. A Anvisa, de outro lado, né, recomendou a suspensão dos testes com a Coronavac antes de ter pedido mais informações, mais dados ao Instituto Butantan, né, mandou um e-mail para o Butantan tarde da noite de segunda-feira, anunciou isso publicamente e só na terça-feira, ontem pela manhã, reuniu-se com o Instituto Butantan. Aí ganha essa suspeita de politização da vacina de um órgão que deveria ser técnico, como a Anvisa. Aí vem o presidente Bolsonaro, publica nas suas redes sociais aquela mensagem a qual você se referiu, dizendo que ele tinha ganhado mais uma vez do governador de São Paulo, João Doria. E aí a minha pergunta é o seguinte, um, a Anvisa voltando atrás, o que seria normal, né, que é suspender, seguindo um protocolo internacional, mas o próprio comitê independente internacional já havia enviado um comunicado ontem à tarde recomendando a retomada dos testes, que foi inclusive anunciada hoje pela Anvisa. Então todo esse barulho ao qual o Silvio se referiu no começo, quer dizer, isso não acaba arranhando a imagem de um órgão técnico como a Anvisa, politizando ainda mais a vacinação. Gerando a desconfiança da população, quer dizer, todos nós, parece que a população é que sai perdendo novamente, né, e órgãos técnicos com essa politização excessiva. Aí é mais um dado para a reflexão de vocês. Só para deixar mais claro, o Instituto Butantan, que pode ter razão, num caso ou outro, num episódio ou outro, pode ter razão nesse episódio, o Instituto Butantan está engajadíssimo no plano do governo federal, do governo estadual. O governo estadual, ele está agindo, está agindo politicamente também. É, você tem razão. Então talvez eu devo estender essa minha pergunta à reflexão para o Butantan também. Butantan também. Butantan também. A Anvisa, ela tem pelo menos declarado isso, olha, o presidente, né, não esconde isso aí, olha, nós estamos agindo de acordo com esses procedimentos técnicos. Não há motivo para interromper, voltamos. E até, como você bem lembrou, entidades internacionais que fazem a vigilância, para garantir que ninguém haja movido por interesses políticos. Mas o Dimas Covas, por exemplo, o presidente do Butantan, o diretor, é o seu nome do cargo, ele, por exemplo, se eu acreditasse no Dimas Covas, eu já teria cometido suicídio. Provavelmente, porque ele disse numa semana que um morrer, 15 mil pessoas tomando todos os cuidados e tal, uma coisa dessas, 6 mil, quando a diferença foi brutal e isso para mim é terrorismo. Então, calma, calma, então não é bem assim. O Instituto Butantan, ele age, ao não agir tecnicamente, ele pode induzir outros a também reagirem politicamente, isso é péssimo. Bom, se você gostou aqui do nosso vídeo de hoje, não esqueça de ativar o sininho e de curtir. Dá seu joinha lá no canal. E também, vá lá e curta Aliados pelo Brasil, canal parceiro do Jacaré de Tanga e também o Crocodilo Rearça. Beleza? Meu nome é Kleber Teixeira, vou ficando por aqui em mais um vídeo do Jacaré. Até a próxima! Opa, peraí que eu tenho um presente para você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que está mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!